Música Meus queridos e amados irmãos Allah subhanahu wa ta'ala falou para o nosso querido e amado profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam dizendo Fabima rahmatim min Allah limta lahum Foi pela causa da misericórdia de Allah que foste gentil para com ele Foste gentil para com os teus companheiros Se tu fosses alguém de um coração duro, insensível As pessoas teriam abandonado a ti, não teriam escutado Quando nós olhamos para essas palavras que Allah revelou para o nosso querido e amado profeta de Allah Aquele que melhor possui o caráter Allah está a dizer para ele Foi por causa da tua gentileza De mostrar gentileza para com as pessoas Se você fosse duro Se você fosse insensível para com eles Eles teriam abandonado a ti Não teriam escutado as suas palavras E nós hoje, infelizmente, em nome da verdade Muitos de nós, muitos muçulmanos Não são só aqueles que são propagadores ou aqueles que são pregadores da mensagem Aqueles que tentam falar o bem ou tentam falar a verdade Mas em vez de falarem a verdade, insultam, ofendem Se Allah subhanahu wa ta'ala Falou para o profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Nesses termos E disse para ele Fa'afu anhum Perdoa eles Waz tagfir lahum E faz tauba Faz pedido de perdão Para que Allah subhanahu wa ta'ala Remova os seus pecados Essa é a situação da melhor criatura de Allah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Aquele que jamais fez mal Alguém Hoje, quando nós olhamos para o nosso meio Naqueles que tentam falar qualquer palavra Seja ele alimo ou não alimo A verdade em si Falar verdade Muitas das vezes não significa ofender Muitas das vezes não significa ferir as pessoas Quando você sabe que as pessoas Tal como Allah disse para o nosso querido e amado profeta de Allah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Fa'afu anhum Perdoa eles E todos aqueles que são interpretadores dos versículos do sagrado al-corão São unânimes que este versículo do sagrado al-corão Foi revelado depois da segunda batalha do islam Que é a batalha de Uhud Onde os muçulmanos haviam sido derrotados E o profeta sallallahu alayhi wa sallam Havia levado Ou havia sido aconselhado pela juventude E essa juventude Que era a maioria E alguns idosos Dentre companheiros do profeta sallallahu alayhi wa sallam Aceitaram que tinham que ir ao encontro do inimigo E quando chegaram lá no campo de combate Mesmo assim eles traíram o mensageiro de Allah Traíram aquilo que eram as recomendações do mensageiro de Allah Uma recomendação do mensageiro de Allah Traída Foi sinônimo de derrota para os muçulmanos Uma situação Que eles não entenderam Ou que eles não seguiram aquilo que eram as ordens do mensageiro de Allah Nós hoje Não seguimos não só um comando do mensageiro de Allah Mas todos A maioria dos comandos a gente não segue Comecem lá a imaginar Qual é o tamanho da nossa derrota perante a nossa sociedade E o profeta sallallahu alayhi wa sallam Mesmo depois de ter escutado o conselho daquês jovens Que tinham dito Vamos combater a Rasulallah Allah diz para ele Continua a levar o conselho deles Não é por causa dessa derrota Que você vai deixar de levar o conselho da tua juventude Das pessoas Não Continua Perdoa Isso que aconteceu já é passado Meus queridos e amados irmãos Consta no livro de Imam Al-Bukhar Hadith de Sayyidina Atah ibn Yasar Radiallahu ta'lan hua Arda Ele disse Eu encontrei-me com Sayyidina Atah ibn Amir Abdi Allah ibn Amir Era um judeu E eu disse para ele Antes Ele era um judeu Depois entrou no islam Depois eu disse para ele Hadith-me an sifat Rasulillahi Sallallahu alayhi wa sallam Fih Tawrah Fala-me das qualidades Do mensageiro de Allah Que constam no Tawrah Não no Al-Qur'an No Al-Qur'an a gente já sabe Será que no livro dos judeus Alguma passagem acerca do mensageiro de Allah Sayyidina Abdi Allah ibn Amir ibn Aziz Diz No Al-Qur'an No Tawrah Ele tem algumas qualidades Foram mencionadas no livro de Musa Alayhi wa sallam No livro de Moisés Que não foram mencionadas no Al-Qur'an Allah diz no Al-Qur'an Isso é do Al-Qur'an Mas no Tawrah Vem completo Ou vem mais a dizer assim Nós enviamos a ti Como testemunha Aquele que adverte as pessoas Tu és o orgulho Para aqueles que são iletrados Ele não sabia ler Nem escrever E fez isto tudo Falou disso tudo Foi o primeiro homem Iletrado Que conseguiu mudar uma nação Que conseguiu transformar um povo Isto vem no Tawrah Não no Al-Qur'an Tu és meu servo E meu mensageiro Chamei de ti O confiável Aquilo que vem Que se chamava As-Sodikul Amin Leis-se bifaddin Wala ghalid Não é rigoroso Não é duro Insensível Não é alguém Confuso Não é alguém Que anda Criar confusão No meio das pessoas Wala bifaddin Leis-se bifaddin É aquele que é um caminho Aqueles que não escutam Começam a escutar Aquele que tem coração duro Fica mole Foi isso que aconteceu Com o profeta Mohammadi Sallam E isto Mesmo Vindo no Tawrah Os musulmanos Presenciaram Hoje esse Tawrah Que vocês conhecem Se procuraram Essas palavras Eles tiraram Essas palavras Último Hadith O profeta Sallallahu Hadith É de Imam At-Tirmid E o profeta Mohammadi Sallallahu Nesse hadith Foi narrado Por Sayyidina Abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Escutaram Bem este hadith O profeta Sallallahu Sallallahu Disse Ala ukhbirukum Ala Man Yuhrema Ala Al-Nar Querem Que eu Vos Indique Quem Que Allah Não irá Por No fogo Do inferno É Haram Por No fogo Do inferno Ele Quem Quem de nós Imagina A pessoa Que é Proibido Entrar No fogo Do inferno Ala ukhbirukum Querem Que eu Vos Indique A pessoa Que é Proibido Por Allah Entrar No fogo Do inferno Se ele Entrar No fogo Do inferno É proibido O fogo Do inferno Queimar A ele Comecem Lá Imaginar Quem é O profeta Sallallahu 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 Diz É proibido Entrar No fogo Do inferno Começar A escutar Ala Kulli Karibin Hayinin Layinin Sahal É proibido Entrar No fogo Do inferno Todo Aquele Que depois De se Aproximar Com Allah Aproxima As pessoas No seu Meio Fala Com eles Com doçura É leve É suave Facilita Para os outros Quando estão Na sua Presença Aquilo De você Dizer Que Eu Ninguém mexe Comigo Não é bom Eu Vocês sabem Quando eu Estou Zangado Isso não é bom Quem entra No fogo Do inferno Qual Quem não pode Entrar No fogo Do inferno Ala Kulli Karibin Todo aquele Que depois De ter Allah Próximo Então ele Aproxima As pessoas Não é Hoje Porque és Pobre As pessoas Estão Perto De ti Quando Ficas Rico As pessoas Têm Que marcar A audiência Isso não é As pessoas Para falarem Contigo Tem que Precorrer Milhares 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 De quilômetros Não é assim Você tem que Aproximar As pessoas Perto De ti Falar Com as pessoas E não Dificultar Para as pessoas Facilitar Para as pessoas E ser Leyen Leyen Significa Suave Suave Alguém que É suave Não é As pessoas Não podem Ter medo De dizer Papá Zangou Agora Agora Vais Ver Quando Ele Chegar Vais Ouvir Que Você Chegou Lá A criança Começou A se mijar Aqui Ainda Não fez Nada Já está A dizer Agora Papá Já chegou Você Ainda Nem entrou Dentro De casa E as pessoas Estão A morrer Você Não se Ouve Mais nada Se não Gritos Não é Assim Tem que Ser Leve Mole Não Ser Aquele Duro Que Allah Nos Dei Dar Taufir Compreensão E nos Faça Adquirir Coração Daqueles Que São Piedosos Wajazá Kumullah Khair